Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, João capítulo 12, Evangelho de João capítulo 12, acharam? Amém, diz assim, foi pois Jesus seis dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro que falecera e a quem ressuscitara dos mortos, fizeram-lhe pois ali uma ceia e marca servia e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele, então Maria tomando um arretel de um guento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do um guento, amém? Pai, nós lemos Sua Palavra e nós queremos ouvir, Senhor, a Tua voz, entender, Senhor, qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, Senhor. Sua Palavra é digna de toda aceitação e nós queremos estar com os nossos corações, com a nossa mente, cativos à Tua presença, cativos ao que o Senhor tem a nos dizer, cativos àquilo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas, Senhor. e que possa ser uma noite, Senhor, que nós possamos, de alguma forma, demonstrar a nossa gratidão a Ti por tudo que o Senhor fez este ano em nós e através de nós, o que o Senhor fez, Senhor, em missões e em ação social através dessa igreja, Senhor. É com gratidão, Senhor, que nós queremos abrir os nossos corações para ouvir a Tua Palavra. em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar. Lázaro, Maria e Marta, eles estavam nesse jantar e eles estavam com o coração cheios de gratidão a Jesus. Cheios de gratidão a Jesus. Esse jantar aconteceu após Jesus ressuscitar Lázaro e com certeza o que não faltava na vida de Lázaro, na vida de Maria, na vida de Marta, naquele momento, irmãos, era gratidão por Jesus. Gratidão pelo que Jesus havia feito na vida de Lázaro. Gratidão pelo milagre que Jesus fez na vida de Lázaro. Eles estavam ali no jantar, cada um exercia algo em relação a Jesus e cada um exercia de uma forma diferente, mas os três exerciam gratidão a Jesus. Ali haviam três pessoas que estavam exercendo gratidão pelo que Jesus fez por Lázaro. Deixa eu perguntar algo pra você. Jesus fez algo por você? Jesus fez algo pela sua família? Primeiro, irmãos, que Jesus se fez sacrifício por você. Ele se entregou por mim e se entregou por você. Ele se doou por nós, Ele se doou pelos seus amigos. A Bíblia diz que não há amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E Jesus deu a vida pelos seus amigos. Um dia você conheceu esse Jesus que entregou a vida por você e você sabe que a partir desse dia a sua vida mudou. a história da sua vida mudou. Sim ou não? Então eu tenho certeza que nessa noite as pessoas que estão reunidas aqui elas estão reunidas com o coração grato a Jesus. Com o coração cheio de gratidão pelo que Jesus fez. Assim como Lázaro, Maria e Marta estavam ali gratos porque Jesus havia ressuscitado Lázaro e eles de alguma forma demonstraram a gratidão por Jesus qual tem sido, irmãos? Qual tem sido as nossas atitudes as nossas ações que estão demonstrando a gratidão pelo que Jesus fez por nós? porque Lázaro, Maria e Marta porque Lázaro, Maria e Marta não simplesmente olharam para Jesus e disseram obrigado mas eles tiveram atitudes que demonstravam a Jesus o quanto eles estavam gratos por aquilo que Jesus fez o que você está querendo dizer, pastor? eu estou tentando dizer, irmãos que nós temos que sair das palavras apenas e ir para a ação e de alguma forma com as nossas ações demonstrar a gratidão pelo que Jesus fez por nós pensando nessa mensagem meditando nessa mensagem eu cheguei a uma conclusão de que missões é a resposta que eu dou em gratidão ao que Jesus fez por mim missões é a escolha que eu tenho para demonstrar a Jesus gratidão pelo que Ele fez por mim no Calvário mais do que dizer para Ele obrigado eu preciso demonstrar eu preciso demonstrar em atitudes em ações gratidão ao que Ele tem feito na minha vida e missões tem sido essa ferramenta missões tem sido essa ação para que de alguma forma eu diga para Jesus em ação em atitude que eu sou grato a Ele todos nós aqui nós poderíamos passar a noite toda dizendo o que Jesus fez um dia eu conto com mais detalhes eu já falei isso em outros momentos mas irmãos eu era para ser cego morava vai andava e na época pegamos um trem viemos para Birigui na igreja dos Santos Dumont e lá estava tendo uma campanha e lá eu fui curado da visão de alguma forma nós temos que responder ao que Jesus tem feito por nós isso precisa sair do campo das palavras e ir para o campo da ação das atitudes esses três irmãos estavam de forma prática demonstrando a gratidão por Jesus por aquilo que Jesus havia feito primeiro nós nós lemos que Marta servia a atitude de gratidão de Marta foi servir foi preparar a mesa foi preparar o que precisava ser preparado para aquele jantar a decisão dela a escolha dela dentro de um perfil que era Marta que todos nós sabemos a forma que ela teve de dizer para Jesus o quanto ela estava grata porque Jesus ressuscitou o seu irmão foi servindo você pode fazer algo você pode demonstrar algo de alguma forma a sua gratidão a Jesus e deixa eu te dizer missões é servir as pessoas missões é servir a comunidade missões é servir as nações missões é servir porque que nós apresentamos esses números irmãos porque um grupo de pessoas decidiram servir a Jesus servir a Jesus cortando cebola fazendo molho fazendo sopa preparando lanche indo a um hospital montando cesta básica pessoas que decidiram ser gratas a Jesus servindo você pode e deve ser um missionário basta você se servir eu não sei se Marta sabia dizer se ela tinha boa eloquência boa comunicação mas ela escolheu agradecer a Jesus servindo preparando a mesa nós estamos no final deste ano e eu pergunto eu pergunto para você em que momento você parou para servir qual a resposta de gratidão que a sua vida tem dado ah pastor eu não sei pregar mas você sabe preparar a mesa você sabe preparar um churrasco e chamar um amigo que ainda não conheceu Jesus para falar de Jesus a esse amigo você sabe pegar o seu carro vir aqui colocar marmitas no seu carro e levar num bairro servir quando eu perguntei se Jesus fez algo na tua vida todos estamos aqui disseram sim Jesus fez e agora eu pergunto qual a resposta que a sua vida está dando em gratidão a Jesus qual a resposta que a sua vida está dando para dizer a Jesus que você é grato ao que ele tem feito Marta escolheu servir Marta escolheu preparar a mesa qual está sendo a sua escolha qual está sendo a sua escolha que demonstra gratidão a Jesus prepare a mesa sirva as pessoas sirva a sua comunidade sirva a tua cidade uma vez irmãos eu ouvi uma uma pregação que o pregador dizia assim se a tua igreja pegar fogo os vizinhos vão correr para apagar ou eles vão ignorar porque se a tua igreja for relevante na cidade se ela estiver fazendo diferença na comunidade em que Deus a colocou se ela estiver fazendo diferença na vida das pessoas que estão à volta à sua volta com certeza eles virão para apagar o fogo porque eles sabem que precisam da igreja naquele lugar agora se ela estar ali só por estar e ela não faz diferença na comunidade ela não faz diferença na cidade ela também não precisa estar ali mas graças a Deus que neste lugar que na cidade de Birigui Deus está levantando um povo Deus tem levantado um povo que tem feito diferença na cidade de Birigui diferença na comunidade você tem noção um pacotinho de alimento que você traz e coloca aqui mais de nove mil pessoas foram servidas nove mil pessoas não são pessoas que estão aqui toda semana mais de nove mil refeições foram feitas qual é a escolha de gratidão Marta escolheu servir Lázaro ele era um dos que estavam à mesa Lázaro escolheu demonstrar gratidão por Jesus através da amizade através do companheirismo através do relacionamento nós sempre temos falado isso irmão missões é relacionamento é a forma que você tem de demonstrar gratidão ao que Jesus fez por você faz por você e continuará fazendo por você é se relacionar há quanto tempo você não senta e não conversa com uma pessoa qual o tempo que você tem dado para sentar com alguém à mesa e ouvir alguém quando você para o seu dia corrido para sentar com alguém e se relacionar ter amizade você está fazendo missões quando você chama alguém para sentar na sua mesa com você missões Deus é um Deus de relacionamento Deus é um Deus de aliança Deus é um Deus de amizade Deus é Deus de companheirismo o que é missões pastor Edinho missões é relacionamento missões é amizade missões é aliança pastor Edinho não tem como eu vir na sopa porque eu não sei fazer nada não sei cozinhar você sabe sentar com alguém e conversar você sabe sentar com alguém e ouvir você pode fazer amizade com alguém e através dessa amizade você apresentar Jesus para essa pessoa e eu pergunto mais uma vez qual a resposta que a sua vida está dando em gratidão a Jesus Lázaro escolheu sentar a mesa Lázaro escolheu o relacionamento Lázaro escolheu a comunhão Lázaro escolheu a amizade você pode fazer isso por alguém ainda este ano você pode fazer isso por alguém você pode sentar a mesa e revelar Jesus a mesa quantos estão entendendo isso Marta escolheu servir Lázaro escolheu se relacionar qual tem sido a sua escolha qual tem sido a sua decisão que demonstra gratidão a Jesus por último Maria que pegou o melhor que ela tinha e ela entregou em adoração a Jesus derramou todo aquele óleo sobre Jesus perfumou o corpo de Jesus a atitude de gratidão de Maria foi entregar a atitude de gratidão de Maria foi doar a atitude de gratidão de Maria foi adorar sabe por que irmãos nós apresentamos esses números sabe por que foi possível apresentar esses números porque a atitude de gratidão de muitos desta igreja foi doar foi entregar foi oferecer e quem doou um quilo é tão importante tão precioso como quem doou uma cesta e quem doou uma cesta foi tão importante tão precioso como aqueles que doaram o seu tempo vindo aqui preparando as refeições mas de alguma forma irmãos nós alcançamos esses números porque pessoas decidiram agradecer a Jesus em forma de doar em forma de entregar em forma de abençoar em forma de liberar pessoas que pegaram as cartinhas que deram os presentes quando você fez isso você estava com o teu coração cheio de gratidão a Jesus sim ou não sim Marta escolheu servir Lázaro escolheu se relacionar sentar à mesa Maria escolheu adorar Maria escolheu entregar Maria escolheu doar e entenda uma coisa irmãos falando sobre a adoração de Maria que perfumou o corpo de Jesus Jesus e nós sabemos que o corpo de Jesus é a igreja porque ele é o cabeça e nós somos o corpo e nós sabemos que no último dia o corpo de Cristo será perfumado a igreja será perfumada por conta da adoração e sabe o que isso significa e eu já trabalho com missões há alguns anos mas sabe o que isso significa que eu não vejo a hora de missões acabar que eu conto os dias e eu oro para que missões termine para que esse departamento acabe para que não haja mais missões sabe por que irmãos missões só existe porque a adoração a Jesus Cristo ainda não existe em todas as nações mas o dia que a adoração a Jesus acontecer em todos os povos nações e raças não vamos precisar mais de missões então eu oro para que missões acabe rápido para que missões acabe urgentemente para que a adoração a Jesus seja estabelecida eu trabalho querendo orando para que esse dia aconteça para que não precise mais de missões eu trabalho almejando o fim desse departamento porque é o dia que missões acabar é porque a adoração a Jesus está completa é porque nós cumprimos a tarefa que ele nos deixou é porque nós ouvimos aquela ordem e nós cumprimos até o fim a tarefa nós estamos com uma tarefa inacabada de pregar o evangelho a todo mundo de pregar o evangelho a todas as nações nós estamos com uma tarefa inacabada mas eu oro para o dia que essa tarefa vai terminar e a adoração por Jesus será plena missões só existem porque a adoração a Jesus ainda não existe em todos os povos em todas as raças em todas as línguas mas a boa notícia a boa notícia é que lá em Apocalipse João viu João viu João viu povos raças tribos línguas nações ajoelhadas dizendo ele é o Senhor ele é o Senhor ele é o Senhor o evangelho será pregado o evangelho será anunciado e o nome de Jesus será adorado está escrito e o que está escrito vai se cumprir um dia a adoração vai encher toda a terra se coloca de fé em nome de Jesus quantos corações gratos nós temos nessa noite quantos corações gratos nós temos nessa noite Marta escolheu servir Lázaro escolheu sentar a mesa e se relacionar Maria escolheu entregar qual a tua escolha qual a tua escolha como você vai responder a Jesus em gratidão como você vai responder a Jesus em gratidão quais atitudes de gratidão feche seus olhos coloque a mão na altura do seu coração você pode começar a dizer primeiramente tudo o que você é grato a Jesus você consegue fazer essa oração agora e começar a declarar porque você é grato a Jesus enche o teu coração de gratidão a Jesus traga a sua memória tudo o que Jesus tem feito em você através de você aquilo que ele fez no Calvário comece a encher o teu coração de gratidão de gratidão de gratidão o que Jesus fez o que ele tem feito na tua casa o que ele tem feito na tua família o que ele tem feito por você quantos milagres alcançados quantas respostas atendidas quantas orações atendidas olha quem você era e o que Deus tem feito o universo enche o teu coração de gratidão enche o teu coração de gratidão seu corpo lá no cruz seu sangue derramou gratidão ao Senhor o peso do pecado ele levou gratidão ao que Jesus fez por você irmão ao que Jesus tem feito em você e através de você oh Espírito Santo encha enche o nosso coração de gratidão de gratidão ao Senhor de gratidão ao nosso Senhor que possamos ser gratos gratos Senhor gratos gratos Senhor todo poder das céus vencido foi até que ser cresceu ser conto se abriu e nada vencerá seu grande amor oh monte onde estás o rei ressuscitou ele venceu ele venceu pra sempre pra sempre exaltou doer pra sempre adorando doer pra sempre ele vive ressuscitou 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 agora com o seu coração cheio de gratidão cheio de gratidão comece a dizer oh Senhor de que forma você pode responder em gratidão o Espírito Santo vai falar com você aí onde você está qual a tua resposta em gratidão algo irmãos que você ainda pode fazer este ano pra responder em gratidão ao que Jesus tem feito na sua vida talvez seja ligar pra alguém que você sabe que está precisando de uma ligação talvez seja convidar alguém pra ir na sua casa pra você falar de Jesus irmãos talvez seja barrer a calçada do seu vizinho ajudá-lo em alguma tarefa talvez seja preparar um bolo e entregar pra ele mas alguma coisa você pode responder Lázaro ressuscitou Marta resolveu agradecer servindo Lázaro decidiu agradecer sentado à mesa conversando em amizade Maria decidiu que ela agradeceria entregando doando qual a resposta que a sua vida vai dar em gratidão a Jesus qual a resposta que a sua vida vai dar em gratidão a Jesus irmão ah pastor Edinho foi um ano tão difícil você venceu até aqui você venceu até aqui o que a sua vida pode fazer em gratidão a Jesus fala isso pra ele agora nos próximos minutos fale isso fale isso ao Senhor fale isso ao Senhor a terra esremeceu o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor o monte onde estás o rei ressuscitou ele venceu pra sempre ressuscitou 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 aleluia aleluia com seu coração cheio de gratidão aplauda o Senhor glorifique ao Senhor aleluia amém amém